Como é que faça uma boa destruição? As rosas não falam, simplesmente as rosas não falam. Arrastamos-nos com frio, pela calçada sem abril, tão quente de perigo. Criaturas que assimiam com carros, ousos feitos, vendem simpatias e euforias. O passado guarda o sonho mais inocente, que o meu coração tão demente pode abraçar. O príncipe infarto, doentes e a floresta, rio um torrido, cortando o meu tempo numa época que é por evito chorar. Acreditam sonhos, verdadeiros utopias, ofertam carinho, jogam flores que faleceram no vão pelo chão, onde desliza carro, ouro e enfeites. E o sorriso que ontem, fora dos homens, revela-se podridão. Depois de tanto brincar, o brinquedo fica chato, igual, sem graça, e aí dá vontade de comprar outro. Outro brinquedo para brincar, rasgar, chutar, machucar, e depois de tanto usar e abusar, só se enjoar e jogar fora, jogar fora o brinquedo. Até quando brincarás com o brinquedo? Encontrar-se teremos amigos, cor-se-me-se na cena plena, amantes na noite maré, pequena, clara manhã, arena. Dança, fantasia, negra, alva, lua, unimos então, cada um no sul. Joga a bola, solta a pipa, corre, chora, briga. Larga o peão da mão e ele rola pelo chão. A cabeça segue a roda do peão. A dor da fome, come igual não tem. Quanto menos se come, mais come se tem. Aqui estou, sem carinho, sem amor, sem beijinhos. Aqui estou, triste e magoado pela vida, por essa vida malvada que não soube me dar nada. Aqui estou, só, simplesmente só, no meio de uma multidão que também se sente só. O azul do céu, encontra-se com o verde das montanhas. O sol, reflete a luz no horizonte celeste. E a esperança, e a esperança permanece no coração dos homens que creem no futuro. A comunhão para a pureza, com a pureza de sentimentos.